12 horas e 40 minutos, o que que é Daniel? Hum, cala a boca, tem coisa que acontece no bastidor, que fica no bastidor, quero deixar claro aqui, tá? WhatsApp, quem tá ligado comigo no WhatsApp, cadê as notícias? Essa rua é aqui na Estrela de Davi, está desse jeito, a gente já jogou cascalho, ou seja, a população já tá resolvendo o problema de rua, que não é pra população resolver, né? Por favor, nos ajude a melhorar a Rua Estrela de Davi, mostra a rua cheia de buraco, olha a rua cheia de poça ali, acho que dá pra criar uns peixinhos ali naquela poça d'água, viu minha gente? A população resolve o problema, coloca cascalho, obviamente que o cascalho não segura, tá passando o carro o tempo todo, Rua Estrela de Davi, manda notificação pra Seminf, pra Secretaria Municipal de Infraestrutura, pra ver o que que a Seminf vai resolver lá da rua Estrela de Davi, diretor, melhor, não manda notificação não, chama a reportagem, manda uma equipe lá pra Estrela de Davi pra poder fazer a reportagem, porque morador não tem que ficar reparando e fazendo trabalho não da prefeitura, quem tem que fazer o trabalho da prefeitura é a prefeitura. Olha só, tem notícias de polícia nesse programa? Tem notícias de polícia nesse programa? Liga essa sirene, Ricardo. A Polícia Militar, por meio dos homens da 35º, fiz questão de colocar o pessoal que tá trabalhando lá na 35º, prenderam um indivíduo que conduziu uma motocicleta roubada e ainda adulterou a placa, foi lá no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, estavam fazendo patrulhamento de rotina. Lá no bairro Jorge Teixeira, quando eles viram uma moto, um homem conduzindo uma moto aí, com uma placa grosseiramente adulterada, dava pra ver de longe que aquela placa não era verdadeira. Então os policiais abordaram o homem e depois de inúmeras consultas, demorou aí para os policiais conseguirem constatar a verdadeira placa e o verdadeiro dono dessa motocicleta, que foi acionado e chegou a reconhecer aí a sua moto. Os policiais então prenderam o homem aí para os procedimentos cabíveis. Volto com você no estúdio. Só voltei pra devolver pra Socorro Sampaio, que já tá aqui, mas antes disso eu quero mandar um beijo pro Vitor, que é o amigo do Cleber. Disseram que era pra eu dizer que era aquelas coisas, Cleber, mas eu não vou falar não, tá bom? Beijo, Vitor! Um beijo, Clebesito, do Master! Já? Já, né? Então tá bom, encerramos o nosso programa da Comunidade dessa sexta-feira. Segunda-feira tem mais a partir das 11 horas, na segunda-feira eu não estarei aqui. O programa ficará sob o comando da Patrícia de Paula, na terça-feira a gente tá de volta. Um beijo, pessoal! Fique agora com a Socorro Sampaio, no Fala Amazonas.